Fala galera, tudo bom? Beleza? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar de arminhas. Tá ligado aquelas armas no jogo que você consegue rapidinho? Então, não são delas que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar das armas que são bem hardcore de se pegar. Às vezes passando até um pouco do limite do bom senso. Algumas armas aí que muitos talvez tenham desistido de pegar, ou alguns nem sabiam da existência delas, porque elas simplesmente estão muito bem escondidas, ou são cheias de burocracias para você conseguir pegá-las. Parece que foram armas ali colocadas pelo governo. Só tem burocracia para pegar essa bagaça. Então, antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E vamos falar das armichas mais punks de se pegar nos videojuegos. E se você quiser me seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, onde eu estou mais ativo, aí na descrição está o link para vocês. E agora vamos comigo, muchachos. Vamos começar aqui com a Phantom Bow do Battlefield 4, que é um arco e eu acho que passaram um pouco do limite na tentativa de colocar essa arma no jogo para você pegar. Tanto que eles próprios, a EA própria, viu que passou dos limites e depois ela lançou uma nova forma de se pegar e que você nem precisava ser premium, né? Porque para você pegar essa arma, você tinha ainda que ser premium no jogo. Então, ela era realmente burocrática. Isso simplesmente era o fato de se pegar ela. A burocracia pura. Eram várias coisas que você precisava fazer. E o pior ainda, você precisava ter amigos para isso. Para alguns, talvez, esse seja um requisito mais punk. Isso porque para você liberar, você tinha que ter uma série de códigos ali que você precisava saber. Não sei como que a galera descobria isso, mas você conseguia basicamente pegar um guia na internet, né? E você precisava digitar essas senhas e ao mesmo tempo você fazer algumas designações e tipo subindo no Phantom para conseguir a arma. Então, a primeira você tinha que matar ali e fazer 200 eliminações com um fuzil de assalto, 200 eliminações com tanques, acertar um tiro na cabeça, um headshot a 300 metros. E aí, depois, você tinha que fazer outro processo, que era 200 eliminações com pistolas, 20 eliminações de um jato e conseguir duas insígnias de espingarda numa rodada. Para o próprio tipo, você tinha que matar com vários tipos de armíticas. Bem, não era só isso que você ainda tinha que fazer. Isso porque você precisava ainda de mais amigos que fizessem o mesmo que você para você ir para o mapa, acessar o elevador para conseguir a arma. Então, não só você tinha que passar por esse perrengue, como seus amigos também precisavam passar por esse perrengue, que deixava as coisas muito mais complicadas. E aí, você tinha que reunir três amigos para ir no mapa da ranqueada e chegar no elevador. Assim, acessando esse elevador, você conseguiria chegar ali onde está este arco, que era raríssimo. Mano, era tão complicado de se pegar que muita gente simplesmente desistia, né? Até porque não é só você ficar ali tentando, tentando cumprir os requisitos, como seus amigos tinham que tentar e conseguir também. E assim, você tinha que ter três pessoas para fazer isso com você. Não era só um. Eram três amigos ali para conseguir fazer isso aí certinho. Porque ainda tinha uns processos antes de você chegar no elevador que os seus amigos precisavam fazer e que pausasse tais itens. Era realmente chato, muito difícil de se pegar. Ainda bem que hoje é mais fácil. Mas na época, isso aqui talvez seja uma das armas mais tensas e burocráticas de se pegar nos joguinhos. E nós temos também a Scarab do Halo 2. Eu não sei qual foi a ideia ali dos desenvolvedores em colocar a arma com um acesso tão difícil e tão cheio de passos que eu não sei como alguém descobriu isso. Algum desenvolvedor deve ter vazado algum guia ou sei lá, mano. Isso porque para você pegar essa arma, ela fica no topo de uma zona de uns prédios e você precisa lurar um inimigo na Banshee, que é aquele veículo do Halo 2. Você tem que atrair esse inimigo até aquele ponto para você poder conseguir pegar a Scarab. E essa arma, ela é realmente poderosa. Ela não aquece. Ela tem tiros infinitos. Se você atirar um pouquinho perto de mais, talvez você exploda junto. Mas é uma arma muito forte. Talvez valha a pena, mas tipo, não é uma arma que está escondida nos arquivos que dá para você pegar. porque tem uma conquista para ela. Então, isso daqui era pensado para os desenvolvedores. E tipo, qual é o espaço? Você tem um trecho do jogo que você passa por um corredor que é bem chato, tem bastante inimigo. E um desses inimigos é um que estão pilotando ali a Banshee. E você precisa lurar um deles para entrar no túnel. Só para entrar nesse túnel, para seguir em frente, já é um parto. Porque esse inimigo fica toda hora voltando. Então, você tem que meio que tentar entrar olhando para ela, mas você não pode ficar muito mirando para ela porque senão ela volta. Você tem que meio que entrar de ladinho ali fingindo que não está ligando, como se não quisesse nada. E se ela voltar, você tem que ir lá de novo para frente, dar um estirinho no ar e ela vai voltar para você. E ela vai ficar atirando em você. Detalhe, tá? E aí você tem que passar pelo túnel com uma pancada de inimigos. Quando você derrota inimigos ali, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para a Banshee não ser destruída. E aí você chega lá no final desse corredor, como se não bastasse. você precisa... Tem dois túnelzinhos ali e você precisa que ela entre no túnel certo. Se entrar no túnel secundário ali errado, você vai ter que começar tudo de novo. E aí na hora que ela está entrando no túnel, você tem que montar na Banshee e o jogo vai meio que dar uma bugadinha. É como se ele entrasse pela parede e aí você consegue sair voando e chegar lá no topo do prédio para pegar o Scarab Gun. Olha que maravilhoso. Isso daí é totalmente orientado a pura sorte, meu amigo. Você depende muito do bom humor do inimiguinho para poder conseguir chegar no final aqui e ainda conseguir fazer o bug certo, né? Que é pular certinho ali na hora que ela está entrando no túnel. Então é realmente muito complexo de se fazer e, cara, tem muita gente que tenta mais de 10 vezes, 15 vezes e até desiste porque realmente é muito difícil. É uma arma muito forte, né? Mas o processo para pegar ela acho que é melhor zerar com uma arma de boa, normal. Outra das armas mais difíceis de se pegar está em Final Fantasy, especificamente 2. Final Fantasy 12 na versão lá do Playstation 2 principalmente e no Final Fantasy 9. No Final Fantasy 12 a gente tinha a arma mais forte que era a Zodiac Spear depois que veio a Zodiac Age, né? Que é a versão ali do Final Fantasy 12 mais nova que mudou um monte de coisinha. Tem armas que são mais fortes, mas ela ainda é uma das mais fortes e ela era muito complicada de se pegar porque ela era simplesmente muito fácil de você perder o timing. Time? Nossa, o cara fala em inglês. Isso porque os caras decidiram que tem certos baús no jogo que se você abrir lá na frente você não conseguiria pegar essa arma em um baú específico. Então, tipo, e tinha um baú que era uma parte do jogo que você perdia seus itens, né? Você vai preso pouco no início disso e quando você ia recuperar seus itens o baú ficava bem perto. Então, consequentemente a maioria das pessoas abriam isso aqui e, tipo, sem saber. Então você pegou aquele baú e já era, meu amigo. A não ser que você comece um jogo novo aí você só descobriu isso lá na frente, né? Imagina, tem que voltar um jogo todo zero pra pegar uma única arma. Tinha outras formas de pegar as ou de Xper e uma delas era num baú que aparecia com 1% de chance. Alguns falam que era 0,1% de chance no total pra poder pegar essa arma que ainda assim é um número bem baixo. Então era muito difícil de se pegar. As versões mais novas tem jeitos mais fáceis de se pegar mas ainda assim ela não é muito fácil. E no Final Fantasy IX tinha a mais difícil que era a Excalibur 2. Ela era simplesmente a espada mais forte do jogo. Eu gosto de chamar ela de vovô da Moonlight e essa espada ela era necessário um passo muito bizarro pra conseguir ela. Porque simplesmente você tinha que chegar na última dungeon que tinha do jogo e derrotar o Lich que por sinal é um chefe mega difícil e isso tudo em menos de 12 horas você tinha que fazer pra conseguir o item senão não dava você não conseguia. E cara a gente tá falando de Final Fantasy IX um jogo que a galera zera com 50 horas tipo você teria que pegar essa arma talvez só na segunda gameplay e olha lá porque você tinha que reduzir muito o tempo do seu jogo de 50 horas pra zerar um jogo 60 pra 12 horas é complicado você tem que correr muito o caminho e ainda você tinha que chegar forte o suficiente bom o suficiente pra conseguir derrotar esse chefe o que é muito complicado então por causa desse speedrun forçado aí deixou o jogo muito mais difícil de se pegar essa arma e muito tenso o pior ainda é que tinha umas outras versões do jogo que eles rodavam na época dos Playstation 1 da vida eles rodavam numa versão com os FPS meio diferente não sei se era mais lento eu sei que no final algumas versões de Final Fantasy IX precisavam de menos de 10 horas pra você chegar porque o tempo não era contado certinho cada dos FPS era uma loucura era uma loucura dessa daí era difícil demais de pegar essa arma aí e talvez uma das armas mais difíceis de Final Fantasy de se conseguir porque 12 horas chegar nesse chefe e forte o suficiente pra derrotar não é brincadeira e temos uma arma muito divertida mas também um pouco burocrática de se pegar que era o Hadouk no Mega Man X essa arma ela era forte o suficiente que ela matava qualquer coisa com um hit só até chefes então era legal de se pegar ela porque ela era extremamente overpower por outro lado era um pouco chato de se pegar você teria que jogar bem o jogo quase fazer uns 100% isso porque pra você conseguir pegar ela você tinha que ter todas as partes de armaduras todos os corações todos os sub-tanques cheios e você tem que poder ter o poder no nível máximo e o número máximo de vida e ainda você tinha que voltar no mapa lá do armadilo e você tinha que fazer um esquema de chegar naquela parte do carrinho chegar lá no topo e morrer três vezes e você tinha que fazer esse procedimento sem levar nenhum dano e aí depois de você fazer isso repetir por três vezes finalmente apareceria ali a cápsula e aí você conseguiria ganhar o Hadouken sim era muito forte mas você tinha que fazer muito espaço eu não podia ainda tomar dano e você tinha que chegar lá e ficar morrendo três vezes para ela finalmente aparecer não sei como descobriram isso mas é uma arma legal o ruim é que se você sair do jogo essa arma ela some você tem que fazer o processo todo de novo então se você pegar torça para não cair energia e brinca com ela bastante antes de você desligar o videogame e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado pela atenção de vocês pela audiência grande beijo grande abraço beijo no povo até o próximo vídeo é nóis e fui